Fala galera, vai começar o meu vídeo aqui no canal, eu tô aqui só, o canal não veio hoje de novo Eu vou só falar o que é que vai ter de noite, o desafio, como eu tinha prometido, mas eu não fiz ontem Então eu fiz o arcaio, o canal eu não sei jogar Então, se não der o desafio, eu vou fazer um jogo que eu sei jogar Eu vou tentar fazer um jogo que eu não sabe jogar Então, vai ser o desafio, o jogo, ou 5 coisas De aparecer gente, tipo a Nicole, amiga dela e o Kalel, se tiver mais gente Aí eu sei se vai ter ou não Por enquanto, né, eu vou só falar isso, vou encerrar o vídeo por aqui Mas eu quero falar que talvez de manhã não esteja mais Porque tá acordando muito tarde, 10h40, porque eu fico tentando editar os vídeos Fico fazendo várias coisas de noite Eu fico, porque eu tenho um racho às 5 horas da manhã Eu acordo às 5 horas da manhã pra jogar de bola Então quando eu chego, eu chego cansado, umas 7 horas, eu durmo Aí, eu quero ficar, eu tento ficar acordado até O outro marrom não consigo Então é isso, galera Vou ficando por aqui Então, valeu!